Eu não tenho medo. Eu tenho. Jura? Tenho. Mas eu tenho. Eu tenho. Só tem um jeito de enfrentar o preconceito, né? Obrigada. É. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. E aí 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 De novo Seria muito estranho se não desce E aí Eu nem lembrava de ter beijado a sua mãe, então eu devia estar bem louca. Vai fazer o que, saindo daqui? Nada programado. Quer tomar sorvete? Para o sorvete. Tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi só com uma pessoa, mas que pessoa quiser? Quem? Eu não tenho nem um surpresa. É mesmo?